O governo Lula decidiu empregar a estatal Telebrás para construir um sistema de acesso à rede mundial de computadores por satélite. Com a criação da Internet Brás, Lula quer se contrapor a Starlink, empresa liderada por Elon Musk. No entanto, colocar o projeto em prática não é tão simples. Atualmente, dos 5.402 satélites apropriados para fazer essa conexão de internet, somente os da empresa Starlink, que pertencem a Elon Musk, estão disponíveis para alocação. Em 2023, o governo federal optou por não prosseguir com a proposta de contratação da Starlink. Assim, a Telebrás, antiga estatal, que permanece ativa mesmo depois da privatização da telefonia em 1998, vai assumir a responsabilidade do projeto Augusto Nunes Socorro. Olha, o Lula, ele está querendo mais uma empresa para seguir com o projeto Desemprego Zero para acompanhará-la. Ele tem mais cabine de desemprego para fazer isso tudo e em tudo. Todos os problemas que surgem, ele quer resolver com alguma coisa, sob controle do governo dele. Ele mostra que é um dos presidentes mais desinformados do mundo. Ele não sabe, por exemplo, que se o Elon Musk não tivesse, não produzisse esses espantos aí, a Amazônia estaria sem internet. É ele que está ali que garante. Isso aí o governo correu risco, correu risco. Pensou em romper o contrato porque o Elon Musk topou encarar o Supremo. Ele confunde esses interesses menores dele com os interesses do Brasil. É se você tem uma empresa capaz de prestar um serviço que o Estado brasileiro não consegue, se quer esboçar, como é que você vai falar que você vai concorrer com um especialista no assunto? Imagine o tempo que isso demora. E quantas pessoas sofreriam essas carências pela vontade, pelo capricho de um sujeito que está chegando a quase 10 anos de presidência e não consegue enxergar o emprego que ocupa. Só isso.